Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de outubro. A matemática de Deus. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11 e 12. Essa passagem me faz pensar rapidamente na Virgem Maria. A humilde jovem de Nazaré. Que não se apegou aos seus próprios planos. E nem parou na sua razão. Mas numa atitude de fé disse a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Lucas 1, 28. Fez-se pequena e Deus a exaltou. Tornou-se assim a mãe do Salvador. Colaboradora de Deus no plano da salvação. E a regra não mudou. A palavra de Deus continua atual. Pois aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. Uma escolha sutil e decisiva que se desdobra em cada atitude, gesto ou palavra no dia a dia. Deus é humano e divino. Quem não faz com ele esta experiência, permanece no humano e não avança na fé. E quem para somente na fé, sem relacionar-se com Deus, como uma pessoa viva e próxima, como de fato ele é, corre o risco de conhecê-lo, como ele deseja se revelar. Deus é mistério. Sim. Mas é também proximidade. Apenas respeita nossa disposição em nos relacionarmos com ele. No caso de Maria, ela se dispôs à ação divina de Deus, que Deus escolheu para ela. Ela se humilhou e ele a exaltou. A regra é essa para colocarmos a palavra em prática no dia de hoje. Que o Senhor nos dê a graça de sermos aquele que serve. Neste mundo, para um dia sermos reconhecidos e acolhidos por ele no céu. Porém, Senhor, mesmo sem compreender a dimensão da minha prece, eu me coloco em tua presença, movida pelo desejo de servir os meus irmãos e assim revelar a tua face ao mundo. Eu conto com a tua divina graça. Vinde em meu auxílio e capacita-me com as virtudes necessárias para tanto. Obrigada porque estás aqui. Amém. Começa a servir dentro da sua casa aqueles a quem Deus te confiou e depois servir os de fora. Só assim a graça de Deus será plena na sua vida e você será muito feliz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau.